Tocando! Se começa a tocar. Toca, vai! Toca, toca, toca! Vai tocando, vai! Toca, toca, toca! Vai, vai! Tocando, vai! Isso! Toca, toca! Isso! Vai, banda! Vai! Você sabe tocar esse instrumento muito bem hoje! Vai! Tocando, isso! É flauta! Isso! Vai tocando, tocando! Isso, tocando, tocando. Vai, banda, toca, 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 toca. Isso, vai. É o sax, é o sax, vai. Nosso líder, nosso líder, nosso líder, nosso líder. Vai, vai, tocando. Vamos mudar o ritmo agora, banda. É o mesmo instrumento, mas vamos mudar o ritmo pro rock. Agora vai. Agora é rock, é rock, é o mesmo instrumento. Vai, vai, vai. Toca, toca, toca. Isso, vai, é o sax do rock. Vai, vai, tocando, vai, toca. Isso, vai, 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 isso. É a flauta do rock, é a flauta doce. Vai, tocando, tocando, isso, vai. Isso, vai, vai, tocando, 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 tocando. Toca, 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 toca. Isso, vai, tocando, 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 isso. Vai, banda, isso, vai. Eu tô aqui, tô no ritmo, vai. Presta atenção, banda, ó. Vai, 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 esse público tá bom. Vai, tocando, vai. Tocando pra esse público. Presta atenção, banda. É o mesmo instrumento, só que inverte a mão. 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 É o mesmo instrumento. Inverte a mão. Isso, inverte, isso. Inverteu, inverteu. Inverte isso, isso. Vai. A flauta inverteu aqui. Deu um pau aqui. Vai, vai. Inverte, 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 inverte. Isso. Vai. Não tem. Presta atenção, banda. Presta atenção. Presta atenção. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés. Toca com o pé. Com o pé. Com o pé. Com o pé. Toca com o pé. É com o pé. É com o pé. É com o pé. Isso. Vai com o pé. Não é de pé. É com o pé. É o mesmo instrumento. Isso. Isso. Vai. 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 Isso. Vai. Tocando com o pé. Vamos dar o ritmo. Vai, banda. Vamos dar o ritmo. Agora, para o sertanejo. É com o pé. Isso. É com o pé. É com o pé. É tocando com o pé. Vai. Isso. Vai. Isso. Vai. Tocando com o pé. Tocando com o pé. Tocando com o chute. Vai. É com o pé. É com o pé. Isso. Vai. Com o pé. Presta atenção, banda. Mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com o pé agora, presta atenção. Você vai tocar com a bunda. Toca com o bumbum. Faz com a da Gigi. É com a bunda. Faz com a da Gigi. Faz com a da Gigi. É com a bunda. Faz com a da Gigi. Oi. Faz com a da Gigi. Oi. É com a bunda. Vai. Vai, banda. Faz com a da Gigi. Oi. Vai. É com a bunda. Vai. Vai. Faz com a da Gigi. É com a bunda. É isso. Vai. Vai. Três, dois, um. com olhos abertos. Que isso! Uma salva de palmas para...